Este é o Piloto Neto Eu filmei A branca passando Vai no mais alto Não, Lu, deixa ele assim, tá bom? Não é pra falar, não é pra você não ver Não tem não, não quer aparecer Só parece que pode vir mais pra mim Por que? Não, não tem que ver Patina, né? Uh-huh O gordo é tão normal e tão pesado, hein? Aêêêêê! Tchau! Tchau!